E eles estão de volta. Semana passada foi um sucesso tremendo, mas muita gente ligou para saber o que é Simpec, o que é Simpec Saúde, o que é Unimed. Então vamos explicar direitinho para o pessoal que está assistindo. O que é Simpec? Simpec é o sindicato da micro-empresa de comércio que em parceria com o Unimed Interoperativa criou o plano metropolitano de saúde total. Então é isso que a gente vai vender, esse plano da Unimed. Metropolitano de saúde total, Simpec Saúde para a empresa e para a família. Então ó, presta atenção. Agora a Tereza Cristina me achará, vai contar para o pessoal como é que funciona este plano. Este plano pode ser tanto para a empresa como para o consumidor final, para a família. Exato. A partir de quanto o plano? 111 reais, titular mais duas dependentes. Está indo 111 reais. Tem direito. Quais os hospitais que a pessoa pode utilizar? Santa Catarina, Wincó, São Luís, Hospital Nova Iorque, Santa Joana, Beneficência Portuguesa e outros. Laboratórios, porque muita gente se preocupa com isso. Eu vou ficar só para saber que é o hospital que eu vou poder utilizar. Estes são os melhores. Laboratórios também. Quais? Bocie, Campana, Bioclínico, entre outros. É o que é o planeta também. E tem outros aí para você. Ó, a partir de 111 reais, dependente, titular, mais dois dependentes. A Unimed já está há muito tempo no mercado, tem nome. É um lugar que oferece confiança, seriedade, credibilidade. Isso é importante. Estou a partir de 111 reais. Outra coisa importante. Carência. Carência? Quanto tempo? Zero, exato, parto e cirurgias cardíacas. UTI, quanto tempo? 365. Quer dizer, o ano todo na UTI. Agora, tem o seguro de vida da morte do titular, né? O titular, falecer, os dependentes legais. Também tem o direito ao seguro de vida. Então, maiores informações têm muitos benefícios. Não dá tempo de falar tudo. Maiores informações, você vai ligar. A gente vai passar o horário e o telefone, de segunda a sexta, das 9h às 19h. Sábado e domingo, das 9h às 17h. Você vai ligar, vai conversar direitinho com o pessoal. Tenho certeza que você vai fechar um excelente negócio. Porque plano de saúde é fundamental. Aproveitando essa parceria, você sai ganhando. O telefone de vocês, Tereza. 258-3660. Vou repetir, 258-3660. Liga.